Fala galera, como é que vocês estão? Eu pedi que hoje eu vou viajar pra casa da minha avó Galera, é isso mesmo Como vocês podem vir? Nós estamos... Indo pra Rio de Janeiro e ele nem sabe Segredo nosso aí, tá? Por que? Eu proibi ele de ir no aniversário do Estevam Tuzinho, você não vai mais pro aniversário do Estevam Já pro seu quarto de castigo Porque ele foi mal na prova Vamos? Estamos agora despachando as malas Esse é o ônibus que nós vamos Né, Tuzinho? Sim, meu pai E aí, você tá animado? Vamos ver a vovô? Vamos? Tá com saudade dela? Então tá Fala galera, o Tuzinho tá aqui já A gente está na casa da vovô É, olha a gente que nós estamos vindo Você tem o seu? Eu não preciso virem Tá ansioso? Eu tô muito ansioso Então me fala Me conta os acessórios que você tem aqui Você tem Eu tenho isso Isso é pra que? Isso Não Me explique pra que isso Isso é pra me deitar aqui Você tem um relógio Relógio Um isso A trem, ó Que faz assim também Ó, vira um urso Tá Um urso E quem te deu? Madu É? Tem um negócio aqui também, galera Que ele tá usando aqui, ó Quase é pra apoiar pra ele dormir É, né? Tá de cinto, tá vendo? Segurança Porque estão também na frente Mas tem que usar cinto Independente se tá aqui Ou lá atrás, né? Então vamos pra viagem? Fazer os bastidores todos da nossa viagem Da nossa viagem? Aham Eu vou filmar você rocando Não, vai não Eu vou desligar o celular aqui E ele não vai ter acesso Vou mudar assim Fechou? Não, pai Não, pai Pelo menos é teu rosto E ó Vou mostrar pra vocês Quando ele chegar na casa da vovó Sim Fechou? Fechou Então tá Tchau Tchau Já dá pra ver que estamos bem próximo do Rio de Janeiro 20 minutos depois Como vocês podem ver, a Tozinha ainda está dormindo Estamos quase chegando na rodoviária Então já vou acordar aí Bem, galera, acabou de chegar aqui na rodoviária da vovó Tô, pai É só acertar da vovó, não? Não, isso aqui é uma outra rodoviária Porque daqui A gente vai pegar um outro ônibus Entendeu? Ah, entendi Aí, ó Sacou? Sacou Chegamos Acabamos de chegar aqui Vamos descer agora, ó Vamos ver se tem nada aqui Vê se não tem nada, confere aí Os muitos que nós estamos vindo Pega aí, pega aí pra jogar fora Isso Galera, e aí Uma hora depois Acabamos de vir aqui pelo Porta do fundo do hotel Onde o carro nos deixou E eu falei com ele Que era só pra gente fazer um Eu falei que eu vou fazer um exame médico Nessa cidade E a gente ia prosseguir de novo com a nossa viagem Pra casa da vovó Também falou que demorou muito Que nós dormimos dentro do ônibus e tal E ele nem imagina que é o hotel Ele tá lá, ó Ele acha que eu tô falando Travação do vídeo normal Que eu falei que a gente ia na casa da vovó Então vamos lá Agora nós vamos sair Nós entramos pelo fundo do hotel E vamos sair agora na frente do hotel Onde a gente vai ver a praia Estevam, nós nos aguardem Ó, parece que ele tá querendo me trolar Que isso? Para de fingir que você tá dormindo Ó, vamos lá Pai Porque a casa da vovó não vai Eu sei, ué Papai não falou com você que a gente ia Que eu ia fazer um exame? Né? Ah É, você falou Ó Nós vamos aqui, ó Vamos gabar Aqui é o médico, ué Nós vamos fazer Eu vou fazer o exame Mas a gente tem que ir ali fora primeiro Olha que legal, galera Vamos lá A gente tem que sair aqui fora É aqui fora que a gente vai fazer o exame Entendeu? Vamos lá Vai Olha lá Olha o que que tá ali O que que é aqui, ó Surpresa, amigão Vamos lá, papai Vamos E a casa da vovó? Tem casa da vovó não, meu filho? Não E aí? Olha a ilha Então vamos lá Tenta adivinhar a cidade que você está São Paulo? Não São Paulo Rio Grande do Sul? Não Rio de Janeiro Rio de Janeiro Nós vamos aonde? Pra casa não Pra Pra praia E Festa do Tempo Ah Eu falei com você que a gente ia Que você tava de castigo, né? Hã? Mas eu tava mesmo Tava Aí você tirou nota ruim Ninguém mandou você tirar nota ruim É bom que você aprende agora A não tirar mais nota ruim Fechou? Fechou? Então vamos lá E aí? Agora nós estamos Dando um rolezinho na praia, né? Tá gostando? É? Olha pra vocês verem, gente Que lugar bonito, olha Olha lá Vou dar um zoom aqui pra vocês verem, ó Olha lá Olha que negócio aqui, Demi Um desfio ali Parece um bondinho, né? Acho que eu tenho um bondinho ali, Arthur É onde a gente vai lá naquela montanha Lá em cima, ó Nessa montanha aqui Aí tem uma Parece uns cabos de aço aqui, ó Bora encarar? Bora Bora? Você tá com sono? Não Não, né? Vou Olha lá Nós estamos ouvindo uma tartaruga aqui, ó Uma tartaruga ali, ó Olha lá, pai Olha lá Tá com fumo Deixa eu ver, você tá vendo? Tô Ó Olha lá a parte branca dela ali, ó Olha lá, olha lá, olha lá Depois da praia Fomos no museu Ali perto mesmo E apostamos corrida até lá na frente Eu tô aqui no museu, né, papai? Olha isso daqui Ó Unha de navale Olha isso Olha isso daqui Um monte de língua Não, isso aí, papai Vem cá, hein, não Olha isso daqui Deixa eu colocar a mão aqui Um monte Não é não É, mas Você tem que olhar isso daqui, papai Vai Ó Ó Só Só agulha Só agulha Nossa Se sentar aqui, papai Você é doido Você fica a pão toda Tem coragem? E essas coisas? Ele fez parece um problema O que é isso? O que é isso? Uma mão da série Laranja da série Figo Pêssego Cadê o pêssego? Daqui o que? Uma ação, papai? Tá bom Esse daqui é o que? Pêssego, né? Tá só uma maçã de verdade Isso daqui é uma laranja Não, papai As tripas dela Demos um rolê na praia Agora, né E agora Vamos? Vamos Nós estamos nesse hotel aqui Nós já estamos entrando agora Né? Você quer descansar? Você descansou a noite toda, mano É Então tá, ó Galera, esse é o hotel que nós estamos Um hotel bem legal Depois temos visitado a praia O museu Vista a taruga, né Artuzinho? Sim Eu tinha deixado você lá atrás Eu vim aqui, deixei as malas com o carro Você pensou que o papai ia fazer um exame E na verdade Tum Você vai pro aniversário do Estevão E aí? Vamos Nós vamos fazer um vídeo longo também? Vamos Do aniversário? Então fechou Tamo junto Então é isso, galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau